Oi, meus amores, tudo bem? Deus abençoe, linda Maria, cartas e taro. Meus amores, dia 2, namorados. Parabéns para todos e todas aqui presentes, né? Dia 2, namorados mesmo. Você não tendo um namorado, uma namorada, lembre-se. Jesus Cristo, Deus, é o seu namorado, namorada, né? Deus, Deus está contigo, homem, mulher, família, LGBT, não importa. Deus, Jesus Cristo ama todos, tá? Bom, vamos agora, meus amores, vamos saber se quem você ama, né? Tem amor de verdade hoje, dia 2, namorados. Começando a sua semana, dia 2, namorados. Vamos colocar só agora, nesse exato momento, dia 12 de junho, 2023, né? Se essa pessoa que você ama, pra quem tem, né, o seu amor aí, se ele e ela te ama de verdade, tá? Hoje, ama de verdade. Tem sentimentos e pensamentos por você hoje, minha linda, meu lindo. Amor, sentimentos e pensamentos por você hoje. Lembrando que aqui é coletivo, só com a sua energia. Você me procura, mas se você sentir, foi pra você. Olha. Tem amor. Só as rosas aqui, já fala, tem amor. Tanto tem amor da tua parte, como tem amor hoje. Dele e dela. Os pássaros, vai ter uma palavra muito forte. Teu amor, pensa em se declarar. Se declarar pra você. Aqui, só a carta da comunicação e a carta da pessoa, da mulher, representa, essa carta representa o teu amor e representa você também. Então, aqui, ó, a pessoa amada tá vindo, você também tá indo a um encontro para ter um diálogo forte, tá? Em casa, muitos, vai ser em casa, porque a pessoa amada se sente muito confortável na sua companhia, na sua casa. Então, até agora, aqui, tem sentimentos e pensamentos, amor verdadeiro, tá? A casa é o símbolo de paz, meus amores. Olha, vocês aqui junto. Meus amores, passado e presente tem amor, sentimentos e pensamentos verdadeiro. Aqui tem amor. Hoje, dia dos namorados, tem amor verdadeiro, não tenha dúvida. A carta da mulher representa a própria consolente. Você também quer se declarar. Você não vê a hora de olhar, olho no olho e falar a verdade. A pessoa amada também, porque essa carta também representa a pessoa amada. Os pássaros, um pedido de desculpa pra quem errou. Quem traiu, mentiu, inventou, sumiu, bloqueou, fez mil e umas coisas que não era pra fazer com você, vai pedir desculpa. Porque você é a casa dele e dela, e aqui é o amor, a saudade, a alegria. Pra quem tá juntos ou separados, aqui tem amor e sentimentos e pensamentos verdadeiros, tá bom? Parabéns, era isso que você queria, né? Então, tem, meus amores. Não se engane. Ai, linda, já tem anos. Meus amores, a pessoa quer falar, a pessoa quer mudanças, a pessoa tá com saudade, com muito aperto no coração. Quando lembra ou pensa, ou você tá perto, o coração acelera. Então, aqui tem amor. A casa fala isso. A casa é o corpo de vocês juntos. Vocês ficam juntos aqui, pra quem tá separado. Termina junto e pra quem tá juntos. Aqui o amor só aumenta, só cresce. Não vejo traição aqui, tá? Não tem traição. Só vejo vocês dois, três, quatro, cinco. Família LGBT também aqui. Com muita saudade. Tem saudade aqui. Saudade do passado, dos momentos íntimos. Os momentos de ficar junto. Dia dois namorados, não tenha dúvida. Aqui tem amor e sentimentos e pensamentos verdadeiros, tá? Veio cartas maravilhosas para vocês. Parabéns. Parabéns. Oriô, meu pai. Obrigado, senhor. Que muita felicidade. Venha. E ele e ela seja muito feliz, meu pai. Agora, hoje e sempre. Parabéns para todos e todas aqui presente. Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo. Só que a sua energia me encontra no particular. Atendimento só no WhatsApp. Um beijo, um abraço. Fica com Deus.